Prontamos o nosso giro, agora nós vamos até a BR-262, entre Córrego Danta e Luz, onde um acidente envolveu dois caminhões e uma carreta. Um motorista de 37 anos ficou ferido, só que a situação que ficaram os veículos, ela assusta. Quando você vê a imagem, fala, meu Deus do céu, aconteceu uma tragédia daquelas. Presta atenção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão de batatas bateu de frente com a carreta. Em seguida, o segundo caminhão foi atingido. O motorista de um dos veículos teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Luz. Os outros dois não se machucaram. Com o impacto, a carga ficou espalhada pela pista e o trânsito ficou interditado por cerca de quatro horas. Dá para imaginar que alguém que estava nesses veículos aí, até que o de trás está tranquilo, mas esse caminhão branco, dá para imaginar que a pessoa teve apenas ferimentos leves? É impressionante, não é? Esse aí não, o outro, olha aí. Olha o que sobrou da cabine. Talvez tenham cortado a cabine também para retirar, se tiver ficado preso, enfim. Mas são situações que ocorrem quase sempre na famosa Serra de Luz, né? Fica entre Luz e Campos Altos praticamente, um trecho muito perigoso, que a gente já falou centenas de vezes aqui no Alterosa Alerta, que a gente já cobrou, que é um trecho que tem pedágio, que as obras não foram feitas, que a empresa diz que vai devolver para o governo a concessão, mas até hoje está na mesma. Que triste, né? Enquanto isso, a gente continua noticiando os acidentes. Devia ter alguma forma de punir as autoridades responsáveis para resolver essa situação, porque, conforme falei, não é brincadeira, não me lembro, são anos que a gente fala sobre esse trecho da rodovia. São anos já que nós pagamos pedágio e as obras que deveriam ser feitas não foram, tanto é que a empresa quer devolver a concessão e a gente não vê nada acontecer. Fica todo mundo assim, olhar de brisa.